Começamos a edição desta sexta-feira falando sobre uma paralisação que ocorreu hoje em todo o Estado, encabeçada pelos Sindicatos Profissionais da Educação Pública de Mato Grosso. A categoria cobra do governo do Estado o cumprimento de promessas feitas no período de campanha eleitoral. Naiana Bricá tem as informações, você confere agora. Os servidores da Educação Pública de Mato Grosso realizaram o ato durante a tarde de hoje aqui na praça em frente ao Tribunal Regional do Trabalho em Cuiabá, na Avenida Historiador Rubem de Mendonça. Vocês podem ver que o local tem muitos servidores aqui protestando e escolheram hoje, o dia 1º de abril, não por coincidência. O presidente do Sintep, Mato Grosso, Valdeir, está aqui com a gente. Valdeir, quais são as reivindicações de vocês e por que realizar essa paralisação na sexta-feira, dia 1º de abril? Nós realizamos essa atividade nesse dia, principalmente por ser já praticamente o período em que há algumas vedações por período eleitoral e também por ser a data conhecida aí como o dia da mentira. E nós tratamos essa data porque o governo do Estado de Mato Grosso, ele vem faltando com a verdade quando diz que é para os seus secretários receberem as entidades que ele está à disposição para receber sindicato, fórum sindical e na prática isso não acontece. Só do Sintep, Mato Grosso, nós encaminhamos praticamente quase 10 ofícios durante esse período sem nenhuma resposta, sem nenhuma audiência. A última que aconteceu foi no mês de novembro de 2021 e a gente está nesse aguardo. As nossas pautas é a questão do cumprimento imediato de 21,52%, porque nenhum governador pagou abaixo do piso salarial nacional e nesse caso, para esse ano de 2022, o piso está em 3.845% e o Estado pratica 3.164%, então paga abaixo do piso nacional. Outro ponto é os funcionários de escola, questão do pró-funcionário e o confisco, que vem sofrendo os aposentados e pensionistas na pensão e na aposentadoria desde quando o governo alterou o critério no Estado, permitindo que esse confisco aconteça no valor abaixo do teto do INSS, entre outros pontos de problemas dentro da estrutura da educação do Estado de Mato Grosso, que o governo já tem conhecimento e não vem resolvendo, como é o caso de Web.onto, entre outras questões, que foi o transtorno do início do ano leitivo, do processo seletivo, concurso público e por aí vai. Essa primeira paralisação de 24 horas, a toda a categoria aderiu, existe a possibilidade de um indicativo de greve caso as reivindicações dos trabalhadores não sejam atendidas? Há essa possibilidade e a gente já tem inclusive uma agenda, ainda vamos insistir na negociação com o governo do Estado de Mato Grosso e já marcamos a data do dia 16 de maio para mais uma paralisação e caso o governo não negocie com a categoria, outras ações poderão ser discutidas e tomadas, inclusive a paralisação por tempo indeterminado das atividades nas nossas unidades escolares a considerar a truculência do governo do Estado de Mato Grosso e a negligência em relação à nossa pauta salarial. Obrigada Valdeir, presidente do Sintep Mato Grosso, falando sobre essa paralisação realizada pelos profissionais da categoria e como ele disse, existe uma outra paralisação prevista para acontecer também no próximo mês, no mês de maio. As imagens são do Agnaldo Gomes com apoio de Francisco Borges, Nayana Bricá para o Cidade de Alerta Mato Grosso.